E aí, Booking ou Trivago? A gente vai ver neste vídeo hoje qual é o melhor site para encontrar um hotel barato, sem um, sem outro. Oi, viajandões, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Embarcar. Eu sou o Marco. E eu sou o Matheus. Muita gente tem dúvida de qual é o melhor site para encontrar o melhor passagem aérea, o melhor hotel, com melhor desconto, melhor oferta. Então, hoje a gente vai falar dois deles. E, inclusive, essas dúvidas surgem muito lá no nosso Instagram. Isso. Inclusive, se você não segue, segue a gente lá. Tem aqui também um comentário fixado aqui embaixo. É só clicar e ir direto para lá que segue a gente para entrar as dúvidas e conversar de pertinho. Mas antes de irmos para a tela do computador, a gente vai tentar fazer aqui um orçamento, uma busca, com base em algum hotel em São Paulo, na Baixa Estação. Mais precisamente, lá por volta de abril, entre as datas de 12 a 13 de abril, que são períodos de baixo. Então, olha, presta atenção que a gente vai ver aqui fazer esse mistério rolar aqui para vocês. E, claro, que a gente vai analisar a opção de pagamento, desconto, se tem desconto. A funcionalidade do site, né? Se é fácil mexer ou se não é. Tem uns sites que são meio poluídos para mexer, né? Vamos ver se esses são assim e quais são. Então, estamos aqui na tela do Booking. E também ao lado está logo o Trivago, os dois que vão ser comparados aqui neste vídeo de hoje. Lembrando que nós vamos fazer uma cotação com um hotel qualquer do Brasil. E, para essa ocasião, a gente escolheu um hotel aleatório, que vai ser o Ibis Budget, lá no centro de São Paulo. Esse aqui, o escolhido foi o Ibis Budget, São Paulo, centro de São João. Quais datas? As datas vão ser de 12 a 13 de abril, porque é uma baixa estação e é meio de semana. Geralmente, os hotéis estão mais baratos. Duas pessoas, um quarto só. Mesma coisa no Trivago. Vamos lá. Ibis, São João, que fica no centro de São Paulo, de 12 a 13, para dois hóspedes. Voltando aqui para o Booking, o preço da diária para duas pessoas ficou R$164. E ele já disse ali, em até duas vezes, que o Booking geralmente não diz isso, né? É, ele não diz. O Booking geralmente não dá a opção de parcelamento. E aqui, na entradinha, ele já disse aqui, em até duas vezes. Então, já é um ponto positivo, porque o Booking geralmente não faz esse tipo de coisa. Não faz esse tipo de coisa, totalmente. Porém, você descendo aqui, lembre-se que neste hotel, ele não vem com café da manhã. Para vir, você precisa ou pagar aqui, já deixando ele por R$212, ou você paga lá no próprio hotel, R$24 por pessoa. Lembrando que o Ibis é um hotel mais simples, né? Então, é para que você vai realmente se hospedar mais rápido e tal. Não tem tanto conforto. Mas o objetivo do vídeo hoje não é esse. É apenas comparar os sites, ver as funcionalidades de cada um e as formas de pagamento. Vamos agora para o Trivago. Olha aqui, R$157 com cancelamento gratuito, também parcelado. Qual está mais barato, então, Marco? O mais barato, então, até então, está aqui pelo Trivago. É o mesmo quarto, né? Vamos ver, eu acho que é o mesmo quarto, sim. Ele está levando a gente agora para o Hotéis.com. Que já é um outro site também muito bom, que dá até condições de parcelamento boas, né? Boas, isso. Olha lá, R$157, bora botar para reservar agora. Lembrando que o Hotéis.com é um dos sites que dá a melhor forma de parcelamento e sem juros. Olha aqui embaixo. É, então vamos mostrar uns pontos positivos ou negativos de cada um. O Booking, quando você vai fazer todo o processo, ele não te joga para outro site. Ele faz tudo nesse próprio site dele. Já o Trivago, você é jogado para um outro site, que é o Hotéis.com, né? Se isso é bom ou não, a gente não sabe, a gente vai descobrir agora. Lembrando aqui, esse valor de R$157,00 é sem café da manhã. A gente vai colocar com café da manhã, tá certo? Vamos ver aqui. Para ficar parado com o Booking, né? É aqui, ó. Café da manhã para duas pessoas. Reservar R$196,00 no Hotéis.com. E no Booking deu R$212,00. Vamos... R$202,00, desculpa. Vamos ver. A gente percebe que o Booking demora um pouco mais para abrir. Ele é um site mais pesadinho. O Hotéis.com foi bem rapidinho, ó. No chante abriu, né? Foi bem rapidinho. Olha aqui, R$202,00 e R$23,00. E aqui no Hotéis.com você tem como parcelar até R$12,00 sem juros. E isso pode ser um ponto positivo ou negativo. Por quê, Marco? Porque lá no Booking, você não paga na hora. Você paga somente no check-in. Então, tipo, se você tiver algum impedimento, você não gostar muito do estabelecimento, você já pode negociar alguma coisa ali naquela hora. No Hotéis.com não. Você já é obrigado a pagar no próprio site. Então, assim, se você chegar ao hotel e não gostar do hotel, ou daqui para lá acontecer algum imprevisto, você já vai ter arcado com pagamento. Então, esse é um ponto negativo. Porém, ele dá opção de parcelamento, coisa que o Booking não dá. O Booking dá até duas vezes, né? Mas é essa coisa que o Matheus acabou de falar. Você aqui só reserva no Booking. Você só paga no ato do check-in. E com relação ao preço, aqui deu R$202,00 no Booking. E no Hotéis.com deu R$202,00 também. O mesmo preço, só que, mais uma vez, um parcela até 10 vezes ou 12. 12. 12 sem juros. E no Booking não parcela. Só parcela em duas vezes. Esse hotel, porque, geralmente, o Booking a gente sempre reserva por ele. Ele não parcela nenhum hotel. Não. Agora, em relação à praticidade, Marco, qual é o site mais prático e qual é o menos prático? Eu acho mais prático o Booking. O Booking parece ser mais prático. Porque o Trivago, ele manda para um, manda para outro. E você tem que entrar agora em outro site. Aí, eu acho que o Booking, ele é mais prático. Mas, em relação à forma de pagamento, o Hotéis.com, que é o Trivago, no caso, que jogou, né? Foi melhor nesse sentido. E aí, qual dos dois sites você acha que valeu mais a pena? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber. qual mais fácil de mexer. Quais melhores formas de pagamento. E esse vídeo vai te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho